Olá, eu sou a professora Nádia Heidrich e neste vídeo do Necon Explica vamos aprender sobre macroeconomia. Macroeconomia é uma das duas grandes áreas da economia, onde estudamos o comportamento dos agregados econômicos, tais como PIB, que se refere à produção, emprego, taxa de câmbio, taxa de juros, nível de investimento, nível de poupança. A macroeconomia é separada em três sub-áreas, do qual a gente estuda o comportamento da economia no curto prazo e chamamos de conjuntura econômica, estudamos o comportamento da economia no longo prazo e aí temos as políticas públicas que levam ao crescimento e ao desenvolvimento econômico do país e temos a relação do país com o resto do mundo sendo analisada por meio da economia internacional. O foco do Necon está na conjuntura macroeconômica, que é a análise do curto prazo. A macroeconomia é separada em cinco grandes mercados. O primeiro mercado analisado é o mercado de bens e serviços. Neste mercado analisamos duas importantes variáveis, o PIB e a taxa de inflação. Ambos esses indicadores são divulgados pelo IBGE, no caso do PIB ele é divulgado trimestralmente. E no caso da taxa de inflação é divulgado mensalmente por meio do IPCA, índice de preços ao consumidor amplo. O segundo mercado que analisamos é o mercado de trabalho, onde analisamos a taxa de desemprego. Quem calcula também a taxa de desemprego é o IBGE por meio da PNAD. A pesquisa nacional de amostra por domicílios é divulgada mensalmente. No mercado de trabalho também analisamos o nível de salários. O terceiro mercado é o mercado monetário. Analisamos a oferta e a demanda por moeda. A oferta de moeda é dada pelo Banco Central e na demanda por moeda analisamos a preferência dos agentes econômicos com relação a se reter ou não esse ativo. Também é muito importante nesse mercado a taxa de juros básica da economia, justamente para que os agentes econômicos possam rever as suas preferências. Temos o mercado de títulos. No mercado de títulos analisamos a oferta e a demanda por títulos. A oferta de títulos é dada pelos agentes econômicos que necessitam de recursos e vão tomar recursos no mercado financeiro. Por exemplo, empresas, quando elas precisam de recursos, elas podem abrir o seu capital e disponibilizar ações no mercado financeiro. Ela está tomando recursos do mercado. Por outro lado, temos as famílias que têm as suas poupanças e toda aquela renda que não é gasta e vira poupança pode ser alocada em algum ativo financeiro. Esses ativos financeiros, muita gente às vezes confunde, acha que é apenas mais poupança, quando a gente fala de poupança das famílias, mas é toda a gama de ativos que as famílias podem escolher. Então, temos as ações, CDBs, debêntures, fundos de investimento. Então, esses são os ofertantes de recursos para o mercado. Pela união entre os tomadores e os poupadores, temos o preço desses títulos e a oferta de títulos no mercado. Também a taxa de juros aqui é importante para que os agentes econômicos possam revisar as suas decisões de investimento ou de poupança. E temos o mercado cambial. O mercado cambial, então, nós analisamos a oferta e a demanda por moeda estrangeira. No caso, a principal moeda que utilizamos para a realização de transações com o resto do mundo é o dólar. Então, analisamos aqui a oferta de dólar e a demanda por dólar em um país. Quem demanda dólar são as pessoas que têm obrigações no exterior, precisam de moeda estrangeira para realizar alguma transação no exterior. Então, esses são os demandantes. Normalmente, importadores, pessoas que estão retirando recursos do país, pessoas que estão enviando renda para fora do nosso país. E os ofertantes de moeda estrangeira são aqueles que estão trazendo moeda estrangeira para o nosso país. Temos os exportadores, temos os investidores estrangeiros quando estão entrando em nosso país. Então, são todos aqueles agentes econômicos que têm algum a ver no exterior e traz para o nosso país. É muito importante acompanhar esses indicadores macroeconômicos em nosso dia a dia. Seja para as nossas decisões de investimento, decisões de consumo, decisões para longo prazo. Porque elas mudam constantemente, essas variáveis. E, ao mesmo tempo, elas relacionam-se entre si. E podem impactar nossa vida de maneira significativa. Bom, nesta série NECOM Explica, vamos tentar abordar o máximo de variáveis possíveis, o máximo de indicadores econômicos possíveis. Explicar de uma maneira mais detalhada para todos vocês. E, assim, poder contribuir um pouco com o nosso conhecimento. Obrigada.